O que é a maquiagem? Com um pouco de roxo E é isso, vamos lá Eu já preparei minha pele com essa base aqui Da Abelha Rainha Base em gel, acabamento em pó Efeito mate e aveludado Eu quase não mostro essa base aqui pra vocês Mas eu gosto muito dela Ela tem um acabamento leve Mas ela deixa a pele seca E pra mim é ótimo Porque esconde as minhas imperfeições E deixa com o acabamento mais aveludado assim Eu gosto dela Eu usei o corretivo da paleta da Make Up For Ever E agora Delineei a minha sobrancelha Com uma sombra em pó Marrom escura E eu vou usar esse primer Que é da Catrice Do blog da Dica Matheus Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra E aqui embaixo também Nos cílios inferiores E vou espalhar com o dedo até Abaixo da sobrancelha E aqui Tá? Essa base pros olhos é ótima Bom Eu vou usar esse paint pot da MAC Que é a cor Berry Studio Só pra dar um toque Uma base pro meu olho Mais cintilante E também meio que igualar a cor da minha pele E também meio que igualar a cor da minha pele Meio que deixar um pouco Ter uma cor de base E vou começar Usando essa paletinha aqui Que também é do blog da Dica Matheus Que é da The Body Shop Eu vou usar essa corzinha aqui Que é um tom de vanilha Um pouquinho Sem brilho Porque eu não consegui visualizar direito A maquiagem com os olhos fechados Então assim Eu tô meio que neutralizando a minha pálpebra Com esse tomzinho Pra não interferir muito na minha Maquiagem final E vou usar essa corzinha aqui Que é meio que um Tijolo Com esse mesmo pincelzinho de sombra Eu vou pegar com um pouquinho desse Dessa sombra Você pode usar Se você não tiver nada disso Vocês podem usar sombras similares Vocês podem substituir as cores Tá, gente? Então assim Eu vou aplicar só um pouquinho dessa cor Meio terra Meio tijolo aqui No canto externo Sem subir muito pro côncavo Mas só no canto externo aqui Na pálpebra mesmo, tá? Ó Fica assim E agora Eu vou usar esse lápis aqui da P2 Perfect Look Cajal Que é essa cor É a 080 Lilac Você pode Se você não tiver o lápis Você pode usar um lilás Um outro Ou realmente direto a sombra Na sua pálpebra Eu vou usar esse lápis Pra justamente fazer de base Pra minha sombra Que eu vou aplicar depois Então eu vou delinear o olho Com esse Lilás Desde o canto interno Até o canto externo Ops Quebrou aqui E vou também aplicar aqui Bem rente aos cílios inferiores Ficando mais ou menos assim Tá? Vou pegar um pincel Assim Esse daqui é do Estoujo da Nars Réplican Que é o 15 É um pincelzinho Esse daqui é do Da Franz Makeup É um pincelzinho mais densozinho Mais durinho Você pode usar o que você tenha Só pra meio que esfumar Esse lápis, tá? Depois a gente vai aplicar a sombra Lilás em cima Bom Já esfumando um pouquinho Eu vou usar Esse duo aqui Que é da Da PR Pardom Que é o 9 Você pode usar um da Vult Esse daqui também é super baratinho Eu vou usar essa daqui Que tem um tom Meio de lilás Mais pro azul Cintilante Vou aplicar em cima Dessa Desse meu delineado Que eu fiz com o lápis Tá? E vou esfumando Com esse lápis Com esse pincel Mesmo pra cima Venho com essa mesma sombra E venho em cima Do lápis Embaixo Pronto Não é pra ficar muito lilás não Tá, gente? Porque não é É meio que uma Mesclagem de cores Então não é pra deixar O olho muito roxo não Pensa usar um lilásinho Com fundo azul Alguma coisa do tipo Eu vou usar agora Essa paleta de sombras Do trio da NYX Que é o Tropical Yellow Lime Green E vou usar Esse pincelzinho Um pincelzinho Ponte agudinho Ou um de esfumar Mais fofinho Esse aqui é o da Sigma Que é o E45 E vou vir nessa sombra aqui Que é um Alaranjado Puxado pro vermelho E vou vir aqui Esfumando Subindo pra sobrancelha No meu canto externo Sem vir muito pra cá Dou uma limpadinha No meu pincel E volto a esfumar aqui Olha Com esse pincelzinho mesmo Eu vou vir Nesse vermelhinho Com a pontinha dele E vou vir aqui No meu canto interno Em vez de iluminar Com uma cor clara Eu vou estar iluminando Com esse próprio Alaranjado Vai ficar assim Na foto Do CD Ela não tem Um Luminador Abaixo da sobrancelha Mas eu vou usar Esse lapizinho aqui Que a Diana Mandou pra mim Que é um duo E eu vou usar Esse lapizinho Meio baunilha Só pra dar Uma esfumada Aqui embaixo Da minha sobrancelha Tá? Pra não deixar sem nada Que eu não gosto Pra mim Dá um grande diferencial E agora Eu vou usar Um delineador Eu vou usar Esse delineador preto Da NYX Você pode usar O que você tenha Da sua preferência E vou delinear Desde o meu cantinho interno Pra fazer o contorno Todo No olho Tá? Então desde o meu Cantinho interno Ela não tem Um traçado muito grosso E aqui no canto externo Tem um pouquinho Puxado Ó Um pouquinho Puxado de gatinha E aqui no canto externo Um traçado muito grosso Um traçado muito grosso Um traçado muito grosso Um traçado muito grosso Pronto E vou vir com o lápis preto Eu vou usar esse aqui Da Milani Que é o preto Que ele é super macio E vou delinear Toda a minha linha D'água E vou fazer aqui embaixo Pronto Pronto Olha E Ela não aparenta Tá com os cílios postiços Então eu não vou usar Vou aplicar só um rime Eu vou usar esse aqui Da NYX Que é o Doll Eye Ele não Alonga muito Mas ele dá um bom volume E aplico nos cílios inferiores Bastante E pronto Esse é o look Dos olhos E agora eu vou pro rosto Ela não aparenta Com nenhum contorno Então eu resolvi usar Só esse blushzinho Aqui da NYX Que é a cor Love Aqui Bem aqui embaixo Assim Como se fosse uma mistura De blush Com contorno De certa forma Dá uma diminuída No meu rosto Porque é só aqui embaixo Que aqui Ela tá Tá E Vou dar uma iluminada Com o meu iluminador Da Revlon Da Colorstay Esse movimento de ceia Eu amo Esse iluminador É lindo E na boca Ela tá usando um rosa Meio goiaba Enfim Eu tentei achar algum batom Que pudesse ser similar Esse daqui eu não acho Que seja tanto Que é o rosa NYX Mate Então eu resolvi escolher Esse da NYX Que é a cor Margarita Esse tem um pouco De cintilança Não é o caso O dela é mate O dela ainda Acho que nem ficou muito bom Com esse look Mas o dela é um rosa Ainda Mate Puxado pro goiaba Eu não tinha Então substituir por esse batom Mas você pode substituir Por um nude Você pode substituir Por um rosa Qualquer um que você tenha E é isso Essa é a maquiagem Inspirada Numa maquiagem Que a Serenaga Estava usando Numa capa de CD Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem comentários Quem quiser estar vendo O meu trabalho Com joias Entra no meu blog RaquelMinelli.blogspot.com E até o próximo vídeo Um super beijo E tchau